Em 1982, o jornalista Alexandre von Bongarten foi assassinado. O caso veio a público no ano seguinte, após a publicação de um dossiê em que ele acusava integrantes do SNI, o Serviço Nacional de Informação, de planejar a sua morte. O jornalista desapareceu no dia 13 de outubro, quando saiu com a mulher para uma pescaria na Baía de Guanabara. O mistério do jornalista desaparecido. A polícia do Rio mandou pedir em São Paulo as fichas de identificação de Alexandre von Bongarten, desaparecido há quase quatro meses. Amanhã chega a delegacia de homicídios no Rio e inquérito da morte do jornalista Alexandre von Bongarten. Hoje a campa de Alexandre von Bongarten, no cemitério São Paulo, estava assim, coberta por uma laje de concreto. A polícia do Rio recebeu hoje dois laudos do Instituto Médico Legal que vão mudar o rumo das investigações. O promotor devolve o inquérito à polícia e manda ouvir o SNI e todas as pessoas citadas no dossiê deixado pelo jornalista assassinado. A polícia localiza uma testemunha que diz ter visto muita coisa. É o bailarino Giló, preso ontem em Belo Horizonte e que depôs esta tarde no Rio. Um laudo revela que ele foi morto por duas armas diferentes, uma pistola e um revólver calibre .22. O outro prova que o corpo de Bongarten ficou apenas três dias no mar. Um corpo apareceu boiando na praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro de 1982. Era um homem. No bolso de sua bermuda estavam os documentos do jornalista Alexandre von Bongarten, desaparecido há 13 dias. Ele foi visto pela última vez na manhã do dia 13 de outubro, quando deixava o prédio em que morava com sua esposa, Janette Hansen, para uma pescaria. O casal combinou de se encontrar com o barqueiro Manuel Valente Pires, no cais da Praça 15. De lá, o trio zarparia a bordo da traineira Mirimi, para o mar aberto, em direção às ilhas Cagarras. O tempo estava fechado, uma grande tempestade se aproximava e, depois disso, eles nunca mais foram vistos. No dia 28 de outubro, três dias após a identificação do corpo no Instituto Médico Legal, Bongarten foi enterrado como vítima de afogamento. Mas em janeiro do ano seguinte, 1983, a causa da morte foi estranhamente alterada. Segundo o novo laudo, o jornalista teria sido assassinado com dois tiros na cabeça e um no tórax. As balas que estavam alojadas em seu corpo foram anexadas ao inquérito e o processo foi arquivado pelo 16º Departamento de Polícia da Barra da Tijuca, que só começou a investigar o crime de fato depois de receber uma ordem judicial. Àquela altura, especulava-se que a morte de Alexandre teria sido motivada por queima de arquivo. Em fevereiro de 1983, uma revista publicou um dossiê secreto. O documento teria sido escrito pelo próprio jornalista von Bongarten, em que ele denunciava a existência de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas privadas, o Serviço Nacional de Informação, SNI, e a revista O Cruzeiro, que Alexandre era sócio e que funcionava como uma espécie de mídia de apoio ao governo. Segundo informações levantadas na época, o próprio jornalista teria enviado este dossiê a pelo menos 10 pessoas meses antes de ser morto, pois ele já temia por sua vida. Em cada envelope tinha a indicação de que ele só poderia ser aberto e lido em caso de desaparecimento ou morte do mesmo. O documento revelava que Bongarten foi jurado de morte e acusava diretamente o general Newton Cruz, então chefe da agência central do SNI, de ser o autor da sentença de morte. O caso só começou a ser investigado com profundidade em 1985, quando o delegado Ivan Vazquez, da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, assumiu o processo. Ele indiciou três militares pelo desaparecimento e morte das vítimas, mas em 1992, todos foram absolvidos. Doutor, o que o senhor fez até agora para esclarecer o caso? Bem, eu recebi esse inquérito de volta do Tribunal do Júri sem nenhuma promoção, sem nenhuma manifestação do juiz. E a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente dirimir as dúvidas contidas ali no corpo do inquérito. São providências de rotina. Quais eram as dúvidas? É o problema da identificação do cadáver. Havia, coincidentemente, dois cadáveres naquele dia mortos por afogamento, presumidamente. E nós estamos tentando dirimir isso com toda a tranquilidade, trazendo aos autos a ratificação do reconhecimento da filha da vítima. E pregressando a vítima nos seus últimos momentos de vida, relativamente à pescaria que ele empreendeu, e o dia que a maré virou, que outras criaturas que iam com ele não foram mais em virtude da alteração do mar. E tudo isso está sendo feito dentro de uma rotina de delegacia distrital. Isso já está esclarecido a identificação? Não, a identificação está esclarecida através do Instituto Médico Legal do laudo de necrópsia, do laudo feito no cadáver, presumidamente, do jornalista. Mas isso também terá que ser trazido através de declarações dos próprios peritos que irão me fornecer cópia do óbito que acompanhou o corpo até São Paulo, etc. Quando as investigações foram reabertas em 1985, a testemunha Cláudio Polila e o principal acusado, o general Newton Cruz, prestaram depoimento ao delegado Ivan Vazquez várias vezes. O caso, então, chegou à Brasília devido ao indiciamento de membros do SNI pela polícia. Em 1992, quando o general Newton Cruz foi a júri popular acusado de planejar a morte de Alexandre von Bongarten, o caso ocupou todos os telejornais do país, principalmente pelo fato inusitado na mudança da causa da morte. Como vimos, a primeira versão foi de que Bongarten teria morrido afogado. Depois, o Instituto Médico Legal esclareceu que o jornalista tinha sido, na verdade, alvejado por três tiros. Os corpos da mulher de Bongarten e do barqueiro, além da traineira em que viajavam, nunca foram encontrados. Segundo reportagens da época, a confusão em torno da causa da morte de Alexandre aconteceu porque, na época, havia dois cadáveres no Instituto Médico Legal. Um morreu de fato de afogamento, o outro assassinado. O início do trabalho deve ser feito depois que forem dirimidas as dúvidas com relação ao corpo encontrado aqui na Barra, já que houve uma confusão na sua identificação. Mas acredito que dentro de poucos dias nós teremos aqui, de uma maneira clara, precisa, a opinião do Instituto Médico Legal, com o depoimento dos peritos que fizeram o loudo calavérico, onde eles afirmarão que se trata realmente, do ex-jornalista, aquele corpo autopsiado, onde foram encontrados três cápsulas de arma de fogo. Coincidência ou não, os laudos foram trocados. Apesar de Bongarten ter sido enterrado como vítima de afogamento, a polícia já tinha o registro correto da perícia. E, mesmo assim, não fez nada para investigar o crime até então. A investigação sobre o caso Bongarten está sendo feita pela delegacia da Barra da Tijuca, no Rio. Algumas pessoas desconfiam até mesmo que ele esteja vivo. Até hoje, quase quatro meses depois, não foram encontrados os outros dois corpos, nem o barco que teria afundado na Baía de Guanabara. Rapidamente surgiu a dúvida de que o corpo enterrado não era do jornalista. Essa hipótese chegou a ser negada pela polícia. Porém, diante das dúvidas, os investigadores resolveram exumar o corpo e o dentista de Bongarten foi chamado para uma perícia. Se for feita a exumação, o senhor teria condições de dizer com exatidão se o corpo é ou não de Alexandre von Bongarten? Eu teria porque eu tenho os elementos para isso. Tenho a ficha de diagnóstico do paciente e outros elementos que me daria condições para reconhecer o corpo, para conhecer se este cadáver é Alexandre von Bongarten ou um outro. E eu, naturalmente, se fosse convocado para isso, para fornecer esses elementos, gostaria de pessoalmente colaborar nesta identificação. Pelo fato de que, além da minha consciência, existe uma outra pessoa, que é um dos filhos do Alexandre von Bongarten, um garoto de 11 anos, que adorava o pai e esse menino precisaria saber realmente se o pai está vivo ou está morto. O corpo que está aqui embaixo está enterrado desde o dia 27 de outubro do ano passado, há mais de três meses. Mesmo assim, se for feita uma exumação, será possível fazer uma identificação precisa de quem está neste túmulo. O laudo confirmou que era mesmo Alexandre. Além de ter ficado comprovado que a arcada dentária era a mesma que constava nos registros odontológicos, foi descoberto que o jornalista teve vários dentes extraídos depois de ser morto. Alguns apontam que isso foi feito numa tentativa de dificultar a identificação do corpo. Porém, essa teoria caiu por terra, uma vez que o corpo de von Bongarten foi encontrado com seus documentos no bolso. Para avançar nas investigações, a polícia quer ouvir a filha do jornalista, Patrícia, outros parentes e amigos deles e as pessoas que o viram no último dia antes de desaparecer. No dia 21 de março de 1983, o delegado responsável até então deu a investigação encerrada e entregou o processo à justiça. Na primeira parte, o processo ficou com o delegado João Fontenelle. Agora, o delegado Nils Kaufmann entra no caso. O promotor Gerson Arraes vai acompanhar o caso de perto pela primeira vez. Eu fiz uma promoção, uma cota, através da qual eu dirigi a investigação para os setores em que deveriam ser apurados fatos decorrentes da investigação. O senhor manda ouvir alguém? Manda ouvir as pessoas referidas e as pessoas que já foram inquiridas, mas que necessitam prestar outros esclarecimentos. Entre essas pessoas, inclui ali os citados no dossiê Bongarten? Isso faz parte da minha promoção e a promoção está no processo. Eu não posso fazer a menor referência ao que eu escrevi na promoção. Como dito, foi apenas quando o delegado Ivan Vazquez assumiu o caso que a polícia, pela primeira vez, cogitou a hipótese de assassinato por queima de arquivo. Então, surgiu uma nova versão dos fatos e a investigação se intensificou. E surge agora para a polícia investigar uma nova versão para o crime. A Operação Dragão A operação seria composta por cerca de oito homens. Eles vieram de fora, de outros estados do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro tiveram apoio logístico. Conseguiram um barco e um helicóptero. A partir daí, passaram para a ação. Uma parte do grupo teria pego a mulher de Bongarten, Janete, e o barqueiro Manuel Português. Juntos, partiram para o alto mar, no barco Mirimi. Enquanto isso, um outro grupo ficava com Alexandre von Bongarten. Ele teria sido sequestrado e depois torturado e morto. A razão da tortura? Chantagem e documentos comprometedores que ele teria em seu poder. Depois de morto, o fim do corpo. Alexandre von Bongarten teria sido jogado no mar, de helicóptero. Essa hipótese seria embasada por um laudo do Instituto Médico Legal, que indicava que Alexandre von Bongarten não tinha restos de alimentos no estômago quando foi encontrado, o que indicava que ele passou vários dias sem comer antes de sua morte. O corpo de Bongarten ficou menos tempo do que 13 dias no mar. Quanto tempo, aproximadamente? Menos tempo, não sei a rigor, não posso dizer aqui, mas na consulta está citado com mais precisão, mas a conclusão é que menos tempo do que se esperava aos 13 dias. No dia 13 de abril, mais novidades vieram à tona. A polícia do Rio de Janeiro recebeu outros dois laudos do IML, que informavam que Bongarten foi morto por duas armas diferentes e que, além disso, seu corpo permaneceu apenas três dias no mar, até ser encontrado. O que contrariava a possibilidade dele ter sido morto no dia de seu desaparecimento, como até então se acreditava. A morte deve ter ocorrido entre 48 horas a 72 horas antes do aparecimento do cadáver na orla marítima. Três dias antes, no máximo? Entre 48 horas e 72 horas. Resta fazer uma pergunta. Onde ele esteve esses oito dias que antecederam sua morte? Mesmo depois dos avanços, as investigações não apontaram nenhum suspeito e, no fim daquele ano, o caso foi arquivado. Somente quando o delegado Ivan Vasques, da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, assumiu o caso em 1985, foi que o crime começou a ser investigado mais aprofundadamente. Porém, Ivan tinha muitas dificuldades. Ele praticamente teve que iniciar o processo do zero, já que seus antecessores sequer chegaram a ouvir os possíveis acusados ou mesmo testemunhas. No dia 8 de fevereiro, Ivan Vasques confessou que o tempo era o seu pior inimigo, afirmando o seguinte. Não é só a memória que enfraquece com o tempo, mas a pessoa vai incorporando coisas que acha que viu. E isso dificulta e muito nosso trabalho. Assim que assumiu o caso, o delegado Ivan criou o hábito de dar entrevistas diárias à imprensa para atualizar as informações. Uma das primeiras medidas tomadas por ele foi chamar para depor os militares apontados por Bongarten de tramarem o seu assassinato. O general Newton Cruz foi o primeiro, no dia 29 de maio. Ele declarou que as regras do SNI o isentavam de depor sobre suas tarefas desempenhadas dentro do órgão e, portanto, não tinha o que falar com o delegado. Newton Cruz jurava inocência e negava ter conhecimento de qualquer informação relacionada ao crime. No dia 24 de junho de 1985, o coronel Dixon Grael procurou o delegado Ivan Vazquez para dar o seu depoimento de forma espontânea. Ele forneceu outros nomes de militares que, possivelmente, estariam envolvidos no assassinato, apontando os coronéis Ari Pereira e Ari Aguiar, além do sargento Roberto Fábio, o coronel Paulo Malhães e Ailton Guimarães. A assistência de Ivan Vazquez em apoiar a tese de queima de arquivo vem de sua principal testemunha, Cláudio Polila. Na madrugada do dia 13 de outubro de 1982, o bailarino Cláudio Polila estava sentado numa escadaria na Praça 15 quando testemunhou ter visto o sequestro de Bongarten. Pelo menos, foi o que ele defendeu até o último dia de sua vida. Giló, como era conhecido no submundo das danceterias baratas do Rio de Janeiro, estranhou quando um grupo de homens armados conduziu um casal até uma traineira, ancorada a 17 metros de onde ele estava. Ao todo, Giló viu seis pessoas. Para não ser flagrado, ele se escondeu, mas continuou observando a movimentação até a embarcação partir. Acuado e sem muitas palavras, o bailarino, que era pensionista da aeronáutica por ser epilético, apareceu pela primeira vez na televisão no dia 12 de março de 1983, quando deixava o 16º Departamento de Polícia, após prestar depoimento. Mas você disse que além de Bongarten e da mulher dele, havia mais um casal no carro de Bongarten. Você confirma isso? Confirmo. Você pode descrever esse casal, Giló? Sim. Por favor. A mulher era uma mulher loura. Ah, não sei. Não posso distinguir nada. Por favor. Mas você já descreveu isso no depoimento? Depoimento é uma coisa. Por favor. E no barco? Diga apenas isso. No barco havia mais alguém? No barco havia mais alguém de lá? Não sei, minha senhora. O que eu tinha que dizer, eu já disse. O que eu tinha que dizer, eu já disse. Obrigado. Aos jornalistas, ele afirmou que o casal Bongarten não chegou sozinho à Praça 15 naquele dia, quando foram ao encontro da traineira. Naquela época, Polila reconheceu um dos homens. Ele seria um agente do SNI chamado Mozart, Belo e Silva. Em 1985, Polila voltou à imprensa, com a reabertura do caso pela polícia civil. Na época, ele também disse ter reconhecido o general Newton Cruz como uma das seis pessoas que estiveram no cais da Praça 15 naquela noite. Após a reabertura do processo, Polila afirmou que estava sendo ameaçado de morte, mas que não iria se calar. E ele realmente não se calou. No dia 8 de dezembro de 1985, quando o delegado Ivan Vazquez anunciou que indiciaria Newton Cruz por participação no assassinato, o bailarino teria recebido várias ameaças anônimas de morte por telefone. No dia 19 de setembro, Polila foi ao Hospital da Aeronáutica, onde fazia um tratamento de rotina para o seu problema de epilepsia, mas ele foi misteriosamente dopado. Quando acordou, descobriu que tinha sido internado em um hospício. Lá, ele conseguiu convencer um dos médicos a fazer uma ligação para o delegado Ivan Vazquez, que enviou policiais até o local e, em seguida, o tiraram de lá. Depois disso, no dia 2 de outubro, enquanto caminhava na Praia do Flamengo, Polila escapou de uma tentativa de homicídio, quando, de dentro de um fusca, homens armados dispararam contra ele, em plena luz do dia. Polila rastejou pelo chão e foi salvo por um segurança do Palácio do Catete, que acabou trocando tiros com os criminosos. Naquele mesmo ano, houve um esforço dos advogados de defesa dos militares acusados em denegrir a imagem de Polila. Segundo o próprio general Newton Cruz, o dançarino não era um homem sério, por ser homossexual, e por isso, o que ele dizia não tinha fundamento algum. Mas, o delegado Ivan Vazquez atestou a coerência dos depoimentos de Polila durante todo o processo. Algum tempo depois, uma ligação anônima levou o repórter Leonel da Mata a ter acesso ao registro da traineira Mirimi. A traineira pertencia ao barqueiro Manuel Pires, também sumido no dia do sequestro. Leonel da Mata contou que recebeu os documentos das mãos de um funcionário de um posto de gasolina que ficava próximo ao CAIS. O documento teria sido entregue ao homem por outra pessoa não identificada. Depois disso, o jornalista então passou os registros à polícia para ajudar nas investigações. O conteúdo do documento nunca foi tornado público. A embarcação nunca foi encontrada, assim como os corpos de Jeanette Hansen e Manuel Pires. No dia 20 de setembro de 1985, o delegado Ivan Vazquez colocou frente a frente os coronéis da reserva do exército Francisco Homem de Carvalho, ex-membro do SNI, e Dixon Grael, que poderiam ser fontes importantes para o caso Bongarten. Após a cariação, Vazquez revelou à imprensa o nome de cinco homens suspeitos de participar do sequestro e morte de Bongarten, além de Jeanette Hansen e Manuel Pires. Dixon Grael disse à polícia ter conhecimento dos fatos a partir de uma confissão feita por homem de Carvalho, cinco meses antes. Os suspeitos seriam, novamente, o general Newton Cruz, os coronéis Ari Aguiar Freire e Ari Pereira, além do tenente-coronel Paulo Malhães e o sargento Roberto Fábio. Além destes militares ligados ao SNI, foi apontada também a participação de um ex-capitão, Ailton Guimarães, oficial do DOICOD, que se tornou contrabandista em 1973. O homem de Carvalho negou tudo, mesmo assim, Newton Cruz foi indiciado. Na semana seguinte, ele prestou um novo depoimento à polícia. Em 18 de outubro, uma nova fonte surgiu para esquentar o caso. Preso em Brasília pelo envolvimento na morte de outro jornalista, Mário Eugênio, o ex-cabo do exército Davi Antônio do Couto, declarou à Procuradoria-Geral da Justiça Militar ter informações de quatro pessoas que estavam envolvidas no assassinato de Bongarten. Seriam eles o coronel Sávio Costa, que ocupava a segunda sessão do exército no comando militar do Planalto, o sargento Paulo Roberto Fábio, o major de codinome Marcos, e o coronel Arídio de Souza Filho. Em dezembro de 1987, o juiz do primeiro tribunal do júri do Rio de Janeiro enviou três militares a julgamento pelo sequestro e morte de von Bongarten, Newton Cruz, Carlos Alberto Duarte da Silva e Mozart Belo da Silva. Vale lembrar que, entre setembro de 1979 e julho de 1980, Alexandre von Bongarten foi dono da editora Bongarten, responsável pela publicação do jornal O Cruzeiro. Atolado em dívidas, o jornalista abriu mão de seu projeto, passando a empresa para o nome de outra pessoa. Segundo Bongarten, afirmou no dossiê escrito em 1981, esta mudança foi forçada por membros do SNI. Em 1983, o Cruzeiro decretou falência, condição que foi revogada em setembro de 1984 pelos advogados da empresa que acharam irregularidades no processo. Neste momento, vieram à tona documentos fiscais da editora. Os papéis registravam a movimentação suspeita de grandes quantias de dinheiro, assim como denunciava von Bongarten. Muitas notas fiscais foram assinadas por Janette Hansen, sua esposa. Em entrevista, um dos advogados da editora afirmou que o Cruzeiro era, na verdade, uma máquina de lavar dinheiro para o governo. Na carta, ele revelava os negócios que tinha feito para relançar a revista O Cruzeiro. Acusava alguns funcionários do SNI Serviço Nacional de Informações. O SNI respondeu. Disse que se limitou a transmitir o pedido de apoio publicitário de Bongarten a órgãos do governo. No dia 1º de julho de 1992, o general da reserva, Newton Cruz, e o ex-agente do SNI, Mozart, Belo e Silva, foram absolvidos em júri popular, num julgamento que durou cerca de 30 horas. Na ocasião, o chefe da agência central do SNI era acusado de sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O bailarino Cláudio Polila foi a única testemunha de acusação. Newton Cruz foi o primeiro militar desde 1964 a ir à júri popular, mas foi absolvido por sete votos a um devido à ausência de provas. No dia 20 de junho de 1996, e mais uma vez estranhamente, Polila foi encontrado morto em um valão em Caxias. Ele tinha marcas de espancamento e facadas. O delegado responsável pelo caso levantou a hipótese de queima de arquivo, mas testemunhas informaram que Polila foi executado por traficantes após uma briga em que defendeu um amigo. No dia 21 de março de 2014, uma figura que passou despercebida no inquérito arquivado do assassinato de Alexandre von Bongarten veio à tona. A convite da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, o coronel da reserva, Paulo Malhães, prestou um depoimento de mais de três horas na sede do Arquivo Nacional, no qual admitia ter praticado tortura e cometido assassinatos durante, segundo ele, a intervenção militar no país. Malhães assumiu ter atuado na dita Casa da Morte, em Petrópolis, e contou em detalhes o que os torturadores faziam para tornar uma vítima irreconhecível após a morte. Além disso, Paulo Malhães acusou o coronel Fred Perdigão, falecido nos anos 90, de ter, ele próprio, assassinado Alexandre von Bongarten e jogado seu corpo no mar em 1982. Ato que considerou desastroso, já que o exército, segundo ele, não costumava descartar suas vítimas desse modo. Esta versão sobre o caso contrariou completamente a perícia da época. Segundo Malhães, Perdigão teria perseguido a traineira Mirimi na Baía de Guanabara, matado o jornalista e afundado a embarcação. O depoimento do coronel seria solicitado novamente para maiores esclarecimentos. Porém, e mais uma vez estranhamente, no dia 25 de abril daquele mesmo ano, Paulo Malhães foi simplesmente encontrado morto em seu sítio na Baixada Fluminense, durante um suposto assalto. Ele teria permanecido refém de bandidos durante nove horas. Os assaltantes estavam, supostamente, à procura de armas de sua coleção. Os criminosos reviraram a casa de cabeça para baixo e levaram alguns objetos de valor. Apesar da estranheza do crime, a polícia concluiu que Malhães foi apenas vítima de latrocínio. Em abril deste ano, 2022, o principal suspeito do caso von Bongarten, Newton Cruz, faleceu no hospital do exército aos 97 anos de idade. E até hoje, o caso Alexandre von Bongarten continua arquivado como não resolvido. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho